Tá top demais essa receita, precisamos pão, presunto, queijão, fássio, tomate e picles da taiva e também tahine Só que pra esse aqui precisamos limão e alho, que eu vou ensinar pra vocês receita diferente, tá top demais Vem comigo, alho descascado e cortado Dizem que eu tô na moda e me acham Tua inveja não chega em mim, ei, ei, ei Aqui na terra vou seguir minha luz, ei, ei, ei Minha mente brilha, espera a sua vez, ei, ei, ei Tá top demais essa receita, precisamos pão, presunto, queijão, fássio, tomate e picles da taiva e também tahine Só que pra esse aqui precisamos limão e alho, que eu vou ensinar pra vocês receita diferente, tá top demais Vem comigo, alho descascado e cortado Limão Decidi colocar mais um pãozinho Tá top demais, essa receita é muito fácil Com um molho especial preparator com tahine e picles, agora vou comer que é muito bom Hummm Tá top demais, muah Tua inveja não chega em mim, ei, ei, ei Aqui na terra vou seguir minha luz, ei, ei, ei Minha mente brilha, espera a sua vez, ei, ei, ei Você sabe, Caizar, que às vezes eu tenho, como pensar, eu tenho um ciúme gigantesco dos meus amigos Ué, mas por que? Somos amigos, ei Eu sei, mas eu fico pensando, cara, que sorte vocês têm na vida de ter uma pessoa como eu Eu não tive essa sorte Tá top demais essa receita, precisamos pão, presunto, queijo, alface, tomate e picles da tahine e também da tahine Limão e alho, que eu vou ensinar pra vocês a receita diferente, que eu pedi mais, vem comigo Alho descascado e cortado Limão Decidi colocar mais um pãozinho Tá top demais essa receita muito fácil Com um molho especial para a torre com tahine e picles Agora vou comer também, tá bom Hummm Tá top demais Hummm Hummm Hummm